Eu vi alguém Por um amor que feriu seu coração Desesperada, sem saber pra onde iria Ela seguia na esquina da ilusão Louca de amor, ela ficou sem parateia E se perdeu na esquina da solidão Se alguém vira o carro baixo por aí Faça de conta que ali ninguém passou O carro baixo está perdido pela rua E até o nome nunca mais voltou Desesperada, sem saber pra onde iria Ela seguia na esquina da ilusão Louca de amor, ela ficou sem parateia E se perdeu na esquina da solidão Se alguém vira o carro baixo por aí Faça de conta que ali ninguém passou O carro baixo está perdido pela rua E até o nome nunca mais voltou O carro baixo está perdido pela rua E até o nome nunca mais voltou O carro baixo está perdido pela rua